Oi, terceiro ano! Vamos lá para a nossa aula de português do dia de hoje. Continuando, então, o nosso trabalho na apostila, a gente vai na página 12, onde nós vamos continuar falando a questão da gramática, retomando o conceito de verbos e, assim, ampliando também a identificação e a definição dessa palavra da classe gramatical. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos retomar. Quando nós falamos de verbo, o que é o verbo? O verbo é uma palavra da classe gramatical que indica uma ação. Ela tem uma função, uma palavra, uma atividade, uma função bem específica na classe gramatical. Por quê? Porque ela é uma palavra que também pode dar a ideia de tempo. Em que tempo, em que momento, se é presente, passado ou futuro, que acontece aquela situação. Então, o verbo, ele tem essa característica também de identificar o tempo, presente, passado ou futuro, de acontecimento daquela situação. Também, ele pode indicar a pessoa do discurso. Lembra quando nós estudamos os pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. O verbo também orienta e indica a pessoa que realiza o discurso daquela frase. Então, o verbo, ele tem as suas classificações também, as suas indicações. Pega a sua pochila e vamos trabalhar com o texto de Alcino. Então, vamos lá. Releia esse trecho da reportagem. Crianças aproveitam o carnaval em bloquinhos infantis. Então, vamos lá. Um grupo circense com perna de pau, palhaço e malabarista anima a folia, que também tem banda para tocar as músicas tradicionais. A participação é gratuita, mas é possível adquirir um kit de adereços e lanchinhos. Se vocês observarem no nosso texto, ele apresenta, né, já as palavras em destaque. Essas palavras que são apresentadas para vocês no texto, essa aqui é a mesma, ó, anima, são palavras que indicam, né, são palavras verbos. São os vocábulos orientados pela classe gramatical que indicam verbo. Você conhece os vocábulos destacados? Sim, são verbos, né? Sabe que classe de palavras ele faz parte? Ele faz parte, então, os termos destacados, eles são verbos. O que é verbo? Vamos retomar a definição. Verbo é a classe de palavras que indica. Ele pode indicar uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Vamos relembrar um pouquinho? Vamos ler atentamente o quadro explicativo que está no final da nossa página. Então, vamos lá. Quais são essas definições? O que são? O que elas indicam? Então, quando eu falo que um verbo é classificado como verbo de ação, por quê? Porque naquela frase ele indica que aquele personagem, a pessoa do discurso, está realizando uma atividade. Então, olha o exemplo. As crianças dançam a tarde toda. Você consegue, ao ouvir essa frase, imaginar o quê? Que a criança, né? Que essas crianças estão dançando, mexendo o corpo, realizando uma atividade. Uma outra classificação é o verbo de estado. O que é isso, Tia Rê? Quando nós dizemos que o verbo é de estado, é que aquela palavra, ela indica a condição de alguém ou de algo, da forma com que se está em um determinado momento. Por exemplo, olha aqui, as crianças estão animadas. Do verbo estar, indica como elas estão, em que estado elas estão, que situação se está naquele momento. A Rê trouxe mais três exemplos aqui para vocês. Por exemplo, exemplos de verbos de estado. O que é estado é a forma como você está naquele momento, tudo bem? Verbo de mudança de estado. Olha só, mudança de estado. O que ele faz? Ele indica, na constituição da frase, que é a mudança de uma condição de alguém ou de algo. Veja, a festa tornou-se uma grande comemoração. O verbo tornou-se indica que a festa estava de uma forma e depois ela passou a se apresentar de outra forma. Então, a palavra tornou-se, esse verbo empregado, o verbo de mudança indica que no sentido geral daquela frase havia uma situação inicial e essa palavra tem a condição na frase de mudar o sentido. Então, a festa estava de uma forma e ela tornou-se uma grande comemoração. Se a relêsse para vocês, a festa, uma grande comemoração, ela não teria sentido. Então, a aplicação do verbo de mudança de estado, o verbo aplicado da forma tornou-se, indica o quê? Que houve uma mudança de um estado inicial para outro. O verbo sobre fenômenos, classificado como fenômenos da natureza, são os verbos que indicam ações praticadas pela natureza. Por exemplo, choveu, o verbo chover, terminação e choveu durante a comemoração. Chover, ventar, trovejar, são verbos que indicam ações da natureza. No contexto da frase toda, ela tem uma função muito importante no significado desta frase para o leitor. Todo verbo tem que estar associado à representação dele ou ele corresponde a uma ação que indica a atividade realizada ou ele indica, quando ele está aplicado na frase, ele indica um estado ou a mudança de estado ou o fenômeno da natureza. Então, este verbo, quando ele está aplicado, na classe gramatical, essa palavra está aplicada, ela vai dizer o tempo que aquilo acontece, se é no presente, no passado ou no futuro, e também vai estar associado, indicando alguns desses quatro pontos que estudamos. Tudo bem? Como atividade pessoal, como aplicação do conteúdo da aula de hoje, vocês vão realizar o exercício da página 13. Então, veja, leia as frases, analise os verbos e responda o que se pede. Embora nós estejamos retomando o conteúdo de verbo já estudado nos capítulos anteriores, nós vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento, tanto que foi apresentado a vocês as classificações e os tempos em que esses verbos podem aparecer na frase. Então, realiza os exercícios muito atentamente. Se tem dúvida, manda um zap para a Rê na escola, manda o áudio e nós vamos realizando juntos, tá bom? Então, leia as frases, analise os verbos e responda. Então, aqui nós temos uma sequência de quatro frases, cada uma com o verbo já em destaque. Cada verbo da frase já está destacado. Tudo bem? Então, vamos lá. Em qual frase o verbo indica mudança de estado? Então, volta lá. O que é mudança de estado? É quando o verbo está dizendo que houve a mudança na condição de alguém ou de algo. Estava de uma forma e vai mudar para outra. Então, vamos lá. Olha três. Todos ficaram felizes com a notícia. Essa é a frase. Porque todos estavam de uma forma e após receber a notícia, mudou-se. A situação. Então, quando nós aplicamos o verbo ficaram, indica que houve uma mudança. Todos estavam de uma forma e depois ficaram de outra. Vamos para ver? Dá uma olhadinha. Em qual frase o verbo indica ação? Retoma lá. O verbo que indica ação é quando ele indica a realização de uma atividade. A notícia agitou a cidade. Então, o que é a palavra agitou? Indica movimento, né? Daquelas pessoas. Estava de uma forma. Agitou. As pessoas falaram. As pessoas gesticularam. Então, o verbo agitou na frase 1. Dá sentido à frase total de que todos estavam em ação, em movimento. Tudo bem? Realizem os exercícios. Tem dúvida? Manda um áudio para a Rê e nós vamos realizando juntos. Tá bom? A sessão desafio, pessoal, em duplas, comparem as frases elaboradas. Essa nós vamos adequar à atividade e a Rê retoma com vocês no momento em que estivermos coletivamente. Tudo bem? Então, novamente, vai realizar a sessão jogo rápido até a letra D. Tá bom, pessoal? Um bom final de semana para vocês. Um bom descanso. Aproveitem a família e até a semana que vem. Um beijo para vocês.